Parece até difícil, mas não é. As soluções são simples, as soluções são possíveis e na maioria das vezes são até baratas. O que nós precisamos atualmente é convencermos as pessoas a usarem mais um pouco, a serem mais criativas e terem coragem de implantar nos seus processos industriais modelos de desenvolvimento sustentáveis e eu tenho certeza que isso vai trazer não só benefícios na questão ambiental, mas também na questão econômica e no desenvolvimento das empresas. Mais de 45% dos nossos resíduos são perfeitamente recicláveis, são resíduos industriais, são restos ou resíduos do tecido, da própria confecção e isso nos dá uma oportunidade de sermos referência, muito mais do que apenas uma inspiração, uma necessidade, é minha obrigação também levar para os nossos amigos empresários esse novo conceito, esse novo modelo que é possível produzir, é possível gerar riqueza e ao mesmo tempo preservar o nosso meio ambiente.